Digno desta canção, só Tu és Senhor Digno do meu louvor, só Tu és Senhor Digno da minha vida, Tu és Senhor Oh, eu sou Teu Nome que é sobre todos, é o Teu Jesus Fonte da salvação, só Tu és Jesus Digno da minha vida, Tu és Jesus Oh, eu sou Teu, eu sou Teu Santo és incomparável, és inigualável Abre os meus olhos Senhor Mostra quem Tu és e enche o meu coração O amor que faz mudar o mundo Nome que é sobre todos, é o Teu Jesus Fonte da salvação, só Tu és Jesus Digno da minha vida, Tu és Jesus Oh, eu sou Teu, eu sou Teu Santo és incomparável, és inigualável Inigualável Abre os meus olhos Senhor Abre os meus olhos Senhor Mostra quem Tu és e enche o meu coração O amor que faz mudar o amor O amor que faz mudar o mundo Que faz mudar o mundo Eu vou construir minha vida em Ti Eu vou construir minha vida em Ti Não vou ser abalado Eu vou construir minha vida em Ti Oh, Deus me lactô Pr他說feiva Meu fundamento é Deus Ó, eu vou construir minha vida em Ti Eu fui construir uma vida em Ti Jesus Digno da minha vida em Ti Francis é em Ti Meu fundamento é Deus Deus É é o mistério Incomparável, és inigualável Abre os meus olhos, Senhor Mostra quem Tu és e enche o meu coração Valor, te faz mudar o mundo Santo, és incomparável És inigualável Abre os meus olhos, Senhor Mostra quem Tu és e enche o meu coração Do amor que faz mudar o mundo Minha vida é sobre Ti Tudo para Ti Pois tudo vem de Ti E retorna para Ti Vou construir Os meus sonhos, minha vida Tudo que sou e tenho Sobre Ti, Jesus Tudo é sobre Ti, Jesus Tudo é sobre Ti, amado Tudo é sobre Ti, amado Eu vou construir Minha vida é sobre Ti Tu és meu fundamento Eu vou confiar Somente em Ti Não vou ser abalado Não vou ser abalado Confiando em Ti Confiando em nosso Deus Confiando em nosso Deus Seu eterno amor Não seremos abalado 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 Na batalha Na batalha Permaneceremos em fé Se exército Se erguer em contra nós Não seremos abalado Não seremos abalado Não seremos abalado Não seremos abalado Quando vier a intensa escuridão Não temerá o nosso coração A esperança A esperança nasce como a luz Deus é por nós Ele é o vencedor Confiando em nosso Deus E em seu eterno amor Não seremos abalado Não seremos abalado Não seremos abalado Confiando em nosso Deus E em seu eterno amor Não seremos avalados Não seremos avalados Não seremos avalados Seus inimigos cairão Nosso Deus é mais forte Tudo Ele pode Mais autonome não há Jesus é grandioso Tudo Ele pode Seus inimigos cairão Pois nosso Deus é mais forte Tudo Ele pode Mais autonome não há Jesus é grandioso Confiando em ti Jesus Confiando em nosso Deus E em seu eterno amor Não seremos avalados Não seremos avalados Não seremos avalados Mais Rocha eterna inabalável Rocha eterna inabalável Jesus Pedra principal Jesus Jesus Bendita seja a rocha Da nossa salvação Bendita seja a rocha Da nossa salvação Talvez os teus olhos Talvez os teus olhos Estejam tão ocupados Com as coisas periféricas Com aquilo que está em volta Com as suas circunstâncias E eu tenho certeza Que as suas circunstâncias Assim como as minhas Não são poucas Mas o Senhor Jesus Deseja atrair o seu olhar Nessa noite Que os nossos olhos Sejam atraídos A beleza de Cristo Jesus Atraídos a rocha Inabalável A rocha eterna A rocha eterna Ele não é como os homens Que nos frustram Ele não é homem Para mentir E nem filho do homem Para se arrepender Ele permanece fiel Ainda que sejamos infiéis Ele é fiel e justo 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 E o Espírito Santo Está te convidando Nesta noite A cantar uma nova canção Talvez a sua canção Até aqui Seja sendo uma canção De dor Uma canção de lamento Uma canção movida Pela frustração Que você tem Pela frustração Que você está vivendo Mas o Espírito Santo E em fé Santo, 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 Santo Santo, Santo, Santo Santo, 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 Santo Ele vem rasgando os céus Ele vem para ir lá Te adoro, ó Deus O Senhor é bom O Senhor é bom E em Seu eterno amor Não seremos avalados Tu que estás assentado Sobre os querubins Tu que estás entronizado Em meio ao ser afim Em meio ao ser afim No trono de glória Jesus Estás entronizado Sobre os valvores Do teu povo Jesus Jesus Estás aclamado Por tua igreja Vem neste lugar Vem neste lugar E enche este lugar Enche este lugar Enche este lugar Senhor Vem neste lugar Enche este lugar Enche este lugar Enche a minha vida Senhor Jesus Te exaltamos Cordeiro Santo de Deus Que tira o nosso pecado Te exaltamos Te exaltamos Jesus Estás assentado Sobre os querubis Estás entronizado Em meio ao ser aviso Soberano Deus Tu estás aclamado Por anjos Vem neste lugar Vem, vem, vem Tu estás aclamado Sobre o trono de glória Vem, 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 vem Sim, vem, 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 vem Vem, 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 vem Enche este lugar Enche este lugar Enche este lugar Senhor Senhor Enche a minha vida Vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem este lugar Enche este lugar Enche cada casa Enche cada lugar Senhor vem Vem neste lugar Enche a minha vida Clamamos a Ti Clamamos a Ti Sim, vem neste lugar Enche este lugar Enche este lugar Espírito Santo de Deus Enche a minha vida Sim, vem, 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 vem Espírito de vida Espírito Santo Vem, sopra, sopra Sopra a vida Sopra a vida Sopra a vida Sobre os lugares mortos Sobre os lugares secos Espírito Santo Espírito Santo Espírito de vida Espírito Santo Sopra sobre nós Espírito de vida Espírito Santo 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 Aqui estamos, Deus Diante do trono da graça Aqui estamos, Deus Perante Tua misericórdia Posso ver lâmpadas E sentir trovões Posso ouvir as vozes Que procedem do Teu trono Vinte e quatro anciãos se prostram Lançam Suas coroas aos Teus pés E os seres viventes proclamam Dia e noite Noite e dia Só uma palavra A dizer Só uma palavra Na vez de ver Santo 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 Deus poderoso Santo Deus poderoso Deus poderoso Deus poderoso Só uma palavra A dizer Só uma palavra A dizer Só uma palavra Para despedir Santo 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 Deus poderoso Santo Deus poderoso Deus poderoso Deus poderoso E não há outro Deus poderoso Santo Não há outro igual Só Tu és Santo 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 Deus poderoso Tu és Santo Santo Deus poderoso Tu és Santo Tu és Santo Santo, Santo, Santo Tu és Santo, Santo Tu és 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 Santo Não há outro igual, só Tu és santo, santo. Não há, não há, não há outro igual, só Tu és santo, santo. Somente as vozes digam ao Senhor, não há alguém como Tu, Senhor. Não há outro igual, só Tu és santo, santo. Não há outro igual, só Tu és santo, santo. Não há outro igual, só Tu és santo, santo. Não há nada melhor, a que se comparar, a esperança viva, Tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor, que liberta o meu ser, e a vergonha desfaz. Tua presença. Santo Espírito, és bem-vindo aqui, vem inundar e encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por Tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor, a que se comparar, a esperança viva. Tua presença, Tua presença, oh Deus. Eu provei e vi o mais doce amor, que liberta o meu ser, e a vergonha desfaz. Tua presença, oh Deus. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar e encher este lugar, é o desejo do meu coração, sermos inundados por Tua glória. Oh, Santo Espírito, é o desejo do meu coração, sermos inundados por Tua glória, Senhor. Oh, Tua glória, Senhor. Senhor, sermos inundados por Tua glória, Senhor. Hey, queremos ser inundados por Tua glória, Senhor Jesus. Vamos provar, vamos provar o quão real é Tua presença. Vamos provar, vamos provar da Tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é Tua presença. Vamos provar, vamos provar da Tua glória e bondade, Senhor. Vamos provar, vamos provar da Tua glória e bondade, Senhor. Vamos provar, vamos provar da Tua glória e bondade, Senhor. Vamos provar, vamos provar da Tua glória e bondade, Senhor. Vamos provar, vamos provar da Tua glória e bondade, Senhor. Amém. 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 Por Tua glória, Senhor Sermos inundados por Tua glória Até que não seja mais eu Até que não seja mais eu Até que não seja mais eu Que eu venha diminuir Pra que o Senhor cresça em mim Que eu venha diminuir Pra que o Senhor cresça em mim Jesus Inundados por Ti, Jesus Santo Espírito és Bem-vindo aqui Vem inundar, encher este lugar É o desejo do meu coração Sermos inundados por Tua glória, Senhor Por Tua glória, Senhor Glorioso Deus Glorioso Deus Glorioso Rei Enche-nos outra vez Oh, sim, sim, sim Enche-nos outra vez Não há nada melhor Não há nada melhor que ser amigo teu Não há nada melhor que ser amigo teu Filho amado Teu filho amado Não há nada melhor que andar contigo Andar contigo Andar contigo Andar contigo Oh, e os teus pensamentos Receber Teus pensamentos Receber Teus pensamentos O teu coração O teu coração O teu coração Tua compaixão Jesus Oh, Espírito de vida Espírito de vida Espírito Santo Vem Sopra 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 Sim, 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 sim Oh, sim Espírito Santo Como rios de águas vivas Como um vento impetuoso Como fogo que nos queima Espírito divina Espírito divina Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Oh, vem Enche outra vez Enche outra vez Enche outra vez Corações secos Corações secos Corações tão entulhados Entulhados Oh, pelo medo Entulhados pelas mágoas e marcas Entulhados pelo pecado Espírito Santo Vem E queima como fogo Queima com teu fogo Queima com teu fogo E como um rio de águas vivas Vem Como um rio de águas vivas Vem E leva Leva todo lixo Todo o peso Leva todo o peso E leva Todo o peso Espírito de vida Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Espírito Espírito Espírito, és bem-vindo aqui Vem inundar, encher este lugar É o desejo do meu coração Sermos inundados por Tua glória, Senhor Oh, Deus Correrei para Ti, meu Senhor Minha alma aceia por Ti Sou pobre, cego e nu Nada tenho pra Te oferecer Quero aos Teus braços me entregar Pois sei que Tu me aceitas como estou Preciso do Teu ouro Purifica-me, Senhor E reina sobre mim Eu me rendo a Ti Eu me rendo a Ti Reina sobre mim Sou Tua noiva Espero e anseio por Ti Anseamos por Ti, Jesus Eu correrei para Ti, meu Senhor Minha alma anseia por Ti Sou pobre, cego e nu Nada tenho pra Ti Nada tenho pra Te oferecer Quero aos Teus braços me entregar Oh, Deus Pois sei que Tu me aceitas como estou Oh, Deus Oh, Deus Preciso do Teu ouro Purifica-me, Senhor Oh, Deus Reina sobre mim Eu me rendo a Ti Eu me rendo a Ti Eu me rendo a Ti Jesus Reina sobre mim Junto a noiva Espero e anseio Eu anseio por Ti Jesus Eu anseio por Ti Jesus Eu anseio por Ti Eu anseio por Ti Por Tua presença viva em mim Eu anseio por Ti Jesus A Tua igreja A Tua igreja Anseio por Ti A Tua igreja Anseio por Ti, Senhor Oh, Deus Oh, Deus Eu sou como terra seca Que precisa das chuvas Eu sou como terra seca Que precisa das chuvas Eu anseio por Ti Eu anseio por Ti Eu preciso de Ti, Senhor Este é o nosso favor, ó Pai Preciso de Ti Preciso de Ti Reina sobre mim Eu me rendo a Ti Eu me rendo a Ti Reina sobre mim Reina sobre mim Sou Tua noiva Espero e anseio por Ti Reina sobre mim Eu me rendo a Ti Eu me rendo a Ti Reina sobre mim Reina sobre mim Sou Tua noiva Espero e anseio por Ti Anseio por Ti Anseio por Ti, Jesus Eu anseio por Ti Todas as minhas fontes Estão em Ti, Jesus Não há outra fonte De águas vivas Não há outro Deus Além de Ti Não há outra riqueza Em minha vida Além de Ti A quem temos nós nos céus Além de Ti, Jesus 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 Reina sobre nós, Senhor Reina sobre nós, Senhor Te entregamos nossos sonhos Te entregamos nossa vontade Tudo que somos E temos em Tuas mãos, Senhor Somos Teus, Senhor Somos Teus, Senhor Somos Teus, ó Pai Somos Teus, Senhor Tu reinas no trono dos céus A criação A criação se prostra Aos Teus pés Tu reinas Vestido de glória Os anjos Te adoram Aos Teus pés Pra sempre governarás Teu reino não passará Ó Santo Deus Fico maravilhado Tu és Tu és muito mais Do que eu possa expressar Ó Santo Deus Quebra o vaso de alma abaixo Sobre o Deus que sabe me maravilhar Tu és totalmente amável Tesouro desejável Que eu procuro Tu és um fogo apaixonado Eu sou do meu amado E Tu és meu Pra sempre governarás Teu reino não passará Ó Santo Deus Fico maravilhado Tu és muito mais Do que eu possa expressar Ó Santo Deus Quebra o vaso de alma abaixo Sobre o Deus que sabe me maravilhar Terramo o meu louvor Sobre Ti Terramo o meu amor Sobre Ti Terramo o meu louvor Sobre Ti Terramo o meu amor Sobre o Deus que sabe me maravilhar Ó Santo Deus Ó Santo Deus Quebra o vaso de alma abaixo Sobre o meu amor Sobre o Deus que sabe me maravilhar Jesus Jesus Maravilhado estou Maravilhado estou Estasiado estou Por Tua Beleza Tua Beleza Eu me dou a Ti Jesus Eu me dou a Ti Jesus Sim eu me dou a Ti Com tudo que sou Com tudo que tenho Sim eu me dou a Ti Jesus Eu me dou a Ti Jesus Sim eu me dou a Ti Eu me dou a Ti Eu me dou a Ti Sim eu me dou a Ti Jesus 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 Eu me dou a Ti Jesus Eu me dou a Ti Jesus Jesus Eu me dou a Ti 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 Devando meu amor sobre Ti Devando meu amor sobre Ti Devando meu amor sobre Ti Devando meu amor Eu me dou a Ti E aí Ele não Eu me dou a Ti Jesus Quando eu dou a Ti Eu me dou a Ti Eu me dou a Ti Eu te amei Eu me dou a Ti A CIDADE NO BRASIL O inferno vivo viveu entre nós Filho do homem, filho de Deus Curando os enfermos, livrando os cativos Era chegado o reino de Deus Foi humilhado, crucificado Tão rejeitado pelos seus Ressuscitado, glorificado O inferno e a morte venceu E agora, quem dizem que Tu és? Um profeta, um agitador qualquer Teu Espírito me revela Quem Tu és? Ungido de Deus Tu és o Cristo Filho do Deus vivo Sobre esta rocha Tua igreja está Tu és o Cristo Filho do Deus vivo Rocha inabalável Onde igual não há Igual não há Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh O terra vivo viveu entre nós Filho do homem, filho de Deus Curando os enfermos Curando os enfermos Livrando os cativos Era chegado o reino de Deus Foi humilhado, crucificado Tão rejeitado pelos seus Ressuscitado, glorificado O inferno e o inferno O inferno e a morte venceu E agora, quem dizem que Tu és? Um profeta, um agitador qualquer Teu Espírito me revela Quem Tu és? Tu és o Cristo Filho do Deus vivo Sobre esta rocha Tua igreja está Tu és o Cristo Filho do Deus vivo Rocha inabalável Onde igual não há Tu és o Cristo Filho do Deus vivo Sobre esta rocha Tua igreja está Tu és o Cristo Filho do Deus vivo Rocha inabalável Outro igual não há Igual não há Não há ninguém como Tu Jesus Jesus Não há outro igual a Ti Jesus Não há outro igual a Ti Jesus Deus vivo Aleluia! Oh! 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 Rocha inabalável! Oh! Oh! Seu nome é maravilhoso! Oh! Seu nome é rei dos reis E o seu nome é maravilhoso E o seu nome é rei dos reis Jesus, Jesus E o seu nome é rei dos reis E o seu nome é rei dos reis Os reinos se apalam Os povos se curvam As bocas se abrem As mãos se levantam Pra dizer que tu és o rei Pra dizer que tu és o Senhor Os reinos se abalam Os povos se curvam As bocas se abrem As mãos se levantam Pra dizer que tu és o rei Pra dizer que tu és o Senhor Teu reino é sempre eterno Firmado em misericórdia Justiça e igualdade E igualdade Bondade Bondade Fidelidade A tua igreja A tua igreja te adora A tua igreja te adora A tua igreja te adora Pra dizer que tu és o rei Pra dizer que tu és o Senhor O Senhor Os reinos se abalam Os reinos se abalam As bocas se abrem As mãos se levantam As mãos se levantam Pra dizer que tu és o rei Pra dizer que tu és o Senhor Pra dizer que tu és o Senhor Pra dizer que tu és o rei Jesus Pra dizer que tu és o rei Jesus Jesus Teu reino é sempre eterno Firmado em misericórdia Justiça e igualdade Bondade e fidelidade A tua igreja te adora A tua igreja te adora Jesus O teu reino é sempre eterno Firmado em misericórdia Justiça e igualdade Bondade e fidelidade A tua igreja te adora Jesus A tua igreja te adora A tua igreja te adora Jesus 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 A tua igreja te adora A tua igreja te adora Jesus A tua igreja te adora Jesus Tu és o reino Tu és o rei das nações Exaltado Rei das nações O teu reino O teu reino Teu reino é sempre eterno Firmado em misericórdia Firmado em misericórdia Justiça e igualdade Justiça e igualdade Bondade e fidelidade A tua igreja te adora A tua igreja te adora A tua igreja te adora Jesus Oh Teu reino é sempre eterno Firmado em misericórdia Justiça e igualdade Justiça e igualdade Bondade e fidelidade A tua igreja te adora Jesus A tua igreja te adora Jesus A tua igreja te adora Jesus Tu és adorado Te adoramos Te adoramos Deus És adorado Oh Tu és adorado És digno 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 É o Cordeiro Que foi morto E reviveu Que foi morto E reviveu Que foi morto E reviveu Exaltado em glória Seu nome Seu nome é maravilhoso Seu nome é glorioso Seu nome é glorioso Jesus 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 Teu é o Reino Teu é o poder Tu é a glória Para todos sempre Senhor Aleluia 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 Santo é o Teu nome Amém, Senhor. Este é o meu amado, vestido de glória, no trono exaltado, santo é o Seu nome. Este é o meu amado, manso e humilde, servo fiel, Deus conosco. Quando a vida aqui desceu do céu e vida ao mundo traz, em justiça e em verdade as nações governará. Levanta-te, levanta-te Senhor, vem com Teu reino de justiça, Teu reino de justiça. Levanta-te, levanta-te Senhor, vem com Teu reino de justiça. Levanta-te, reino de justiça. Levanta-te, reino dos reis. Este é o meu amado, vestido de glória, no trono exaltado, santo é o Seu nome. Este é o meu amado, manso e humilde, servo fiel, Deus conosco. Pão da vida aqui desceu do céu e vida ao mundo traz, em justiça e em verdade as nações governará. Levanta-te, levanta-te Senhor, vem com Teu reino de justiça. Levanta-te, levanta-te Senhor, vem com Teu reino de justiça. Um sopro de Tua boca aos Teus inimigos cairão, pois Teu é o reino de justiça. Poderia glória pra sempre Com o sopro de Tua boca Teus inimigos caíram Pois Teu é o reino Poderia glória pra sempre Jesus Levanta-te, Senhor Levanta-te Levanta-te, Senhor Vem com Teu reino de justiça Teu reino de justiça Levanta-te Levanta-te, Senhor Vem com Teu reino de justiça Teu reino de justiça Levanta-te, Senhor Estão derrotados os Teus inimigos Teu reino de justiça Oh 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 Ele vem rasgando os céus O amor Não seremos avalados Teu reino de justiça Neste lugar Neste lugar Onde o amor Onde o amor Não se esfrie E o fogo não se apague Em Tua presença Em Tua presença Jesus Em Tua presença Senhor Senhor Jesus Santo Espírito Eu me rendo ao Teu agir Meu anseio é Permanecer 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 Em Teu amor Em Tua presença Senhor Senhor Em Tua presença Em Tua presença Senhor Em Tua presença Senhor Em Tua presença Eu quero estar Neste lugar Onde o poder não me corrompa Riquezas não me seguem Eu quero estar Neste lugar Onde o mundo não me atraia Paixões não me seduzam Em Tua presença Senhor Jesus Quero estar Em Tua presença Senhor Jesus Santo Espírito Eu me rendo ao Teu agir Meu anseio é Permanecer Em Teu amor Em Tua presença Senhor Em Tua presença Em Tua presença Em Tua presença Em Tua presença Senhor Sim, sim Senhor Em Tua presença Eu quero, eu quero estar Em Tua presença Santo Espírito Santo Espírito Agir Agir Meu anseio é Permanecer Permanecer Em Tua presença Em Tua presença Senhor Em Tua presença Em Tua presença Em Tua presença Eu quero estar Eu quero estar Em Tua presença Permanecer Em Tua presença Permanecer em Ti Vinteira, verdadeira Jesus Jesus Oh, yeah Oh, yeah Jesus 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 Não há nada Que eu queira mais Oh Não há nada Que eu precise mais Que a Tua presença Que a Tua glória Que a Tua glória Jesus 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 Abrae meu coração a Ti Abrae meu coração a Ti Dia após dia Mais fome Mais sede De Ti Dia após dia Mais fome Mais sede Mais fome Mais sede Mais fome Mais fogo em meu coração Mais fogo em meu coração Mais fogo em meu coração Fogo de amor Pelo meu amado Pelo meu amado Jesus Santo Espírito Eu me rendo Ao Teu agir Meu anseio É Permanecer Em Teu amor Em Tua presença Senhor Em Tua presença Em Tua presença Senhor Em Tua presença Existem Existem algumas pessoas Tanto que estão aqui Quanto que estão em casa Um dia você cantou Uma canção de amor a Jesus Com todo E te trazer uma nova canção Tua presença 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.